O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu Quando chega fevereiro o meu caminho é todo seu O que é dela é da cigana, o que é dela não é meu Quando chega fevereiro o meu caminho é todo seu Arrô na São Leopoldinense O sonho virou realidade Vai clarear, vai clarear, vai clarear A minha imperatriz, a imperatriz Desfila com a sorte virada pra lua Vai clarear, vai clarear, vai clarear A minha imperatriz, a imperatriz Desfila pra sorte É cigana, é cigana A caravana está em festa Tem fogueira, dança e cesta Nesta avenida da ilusão Ao som de violão e violino O verso da mais pura inspiração Descobri seu deixamento e fiz um manual Sonhei a vida feito carnaval Vem derrameios e magia Seguei por todos os lados Giscando a pé no talão A pocheira coroa e no coração O destino é traçado na palma da mão E a vida se equilibra em cada linha Andarei no sonhador Na corda bamba do amor Encontrei minha rainha O imperatriz O destino é traçado na palma da mão E a vida se equilibra em cada linha E a vida se equilibra em cada linha Andarei no sonhador Na corda bamba do amor Encontrei minha rainha Olhei o céu No infinito da constelação A noite o véu Eu vi os astros da imensidão Fui sob a luz das estrelas Buscar a certeza É luar É luar De balançar a maré Meu canta É um sinal de fé Renuncio da sina Da minha escola O sol beija a lua No espelho do mar Já está marcado No meu calendário O verde geral É vitória O que é melhor da cigana O que é melhor não é meu Quando chega fevereiro O meu caminho é todo seu O que é melhor da cigana O que é melhor não é meu Quando chega fevereiro O meu caminho é todo seu Vai clarear Vai clarear Vai clarear Vai clarear Na rua Com a imperatriz A imperatriz Desfila com a sorte Virada pra lua Vai clarear Vai clarear Vai clarear Vai clarear Com a imperatriz A imperatriz A imperatriz Desfila com a sorte Virada pra lua É cigana É cigana É cigana O que é melhor não é meu A carnaval está em festa O que é melhor não é meu 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 É alguém é melhor não é meu Arró-Boboi, meu pai, arró-boboi também Destila seu axé na alma e no coro Derrama nesse chão a sua proteção Pra vitória da Virodouro Arroba o boi meu pai, arroba o boi também Destila seu axé na alma e no coro Derrama nesse chão a sua proteção É a vitória da vida só Eis o poder, eis o poder que nasceja na terra Os prazeres a guerra, a força do futuro Rastro que abençoa a gloria, reza pra renascer Toque de adarão, fealdade das arrugas, fogo em forma de mulher O levante é liberdade, a divindade da homé Já sangrou o oceano, pro seu vida incorporar No Brasil mais africano, outra areia mesmo lá Ergue a casa de gobu, a tabate na Bahia E a eco rainha, herdeira do cantão pré Centenário fundamento, a força da mina Semente de uma beijinha ou de pé Ergue a casa de gobu, a tabate na Bahia E a eco rainha, herdeira do cantão pré Centenário fundamento, a força da mina Semente de uma beijinha ou de pé Vive em mim, vive em mim A irmandade que venceu a dor A força erdente com o dedo e da luta minou Vai serpenteando feito rio ao mar Arco-íris que no céu vai clarear Aí, que seu veneno seja meu poder Esse que importa o amanhecer Sagrado com o pé puxou Produce o respeito, cronoculou fé E os tambores revelam seu alfé Ela aviou, ela aviá É o ninho da serpente, jamais tente afrontar Arroba o bomboi, meu pai Arroba o bomboi, meu pai Destila seu axé Na alma e no coro Derrama nesse chão A sua proteção Da vitória, meu irmão Arroba o bomboi, meu pai Arroba o bomboi, meu pai Destila seu axé Na alma e no coro Leva-me nesse chão, a sua proteção Eis o poder Eis o poder que nasce já na terra Os planos é essa guerra A força do fudu Rastro quebe só a goiê Reza pra renascer Toque Jadão Realdade, beza, rubra Fogo em forma de mulher O levante é a liberdade, divindade da homé Já salvou o oceano pro seu vida incorporar Num Brasil mais africano, outra areia mesmo É que a casa de Bogu, a tabaque na Bahia E a ego rainha, herdeira do candomblé Centenário fundamento da força da mina Semente de uma região de fé É que a casa de Bogu, a tabaque na Bahia E a ego rainha, herdeira do candomblé Centenário fundamento Da força da mina Serpente de uma região de amor Vive em mim Vive em mim A irmã grande que venceu a dor A força erguente o tempo E da luta minou Faz serpenteando feito um pião Arco-íris que no céu vai clarear Ai Que seu veneno seja meu poder Que seu veneno seja meu poder Arroba o boi meu pai Arroba o boi também Estila seu axé na alma e no coro Derrama nesse chão A sua proteção Pra vitória da vira do ouro Arroba o boi meu pai Arroba o boi também Estila seu axé na alma e no coro Derrama nesse chão A sua proteção Pra vitória da vira do ouro Valeu Tinga Com energia Manda saltar Solta o bicho Valeu Martim Alô Comunidade Canta Conheceram mais Canta Canta Vila No swing No swing No swing Vamos lá E a beleza é a missão de um batista E para lá é resgatar, salvar E a criança é esperança de Oxalá E para lá é resgatar, salvar A criança é a esperança de Oxalá como sonhar Meu Deus O grande criador adorceu Por quê? A sua geração já se perdeu Quando acaba a criação desaparece o criador Para salvar a geração só esperança e muito amor Então Foram abertos os caminhos E a inocência entrou no tempo da criação Lá os guias protetores do planeta Colocaram o futuro em suas mãos E através dos orixás se encantaram Com os teus, os deuses foram e viram Viram como foi criado o mundo Se encantaram Com a mãe da torreta Descobrindo o próprio corpo Compreenderão E a função do homem é evoluir Conheceram os valores O trabalho e o amor E a importância da justiça Sete águas de Oxalá E a beleza é a missão de todo artista Que falar é resgatar, salvar Que a criança é esperança de Oxalá Que falar é resgatar, salvar A criança é a esperança de Oxalá Vamos sonhar Meu Deus O grande criador adoeceu Porque a sua geração já se perdeu Quando acaba a criação Desaparece o criador Pra salvar a geração Só esperança e muito amor E então Então Foram abertos os caminhos E a inocência entrou No templo da criação Vamos lá, viriza a perna Os guias protetores do planeta Colocaram o futuro em suas mãos E através dos roxais se encontraram Com os teus, os deuses, o louro e o vilão Viram como foi criado o mundo Se encantaram com a mãe natureza Descobrindo o próprio corpo Prenderam Que a função do homem é evoluir Conheceram os valores O trabalho do amor E a importância da justiça Sete águas revelaram Sete corpos Que a beleza é a missão Vamos lá Que falar é resgatar, salvar E a criança é a esperança Meu Deus, meu Deus Meu Deus O grande criador adoeceu Porque a sua geração já se perdeu Quando acaba a criação Desaparece o criador Pra salvar a geração Só esperança e muito amor E então, então Foram abertos os caminhos E a imacência entrou No templo da criação Lá os guias protetores do planeta Colocaram o futuro em suas mãos E através dos roxais se encontraram Com os teus, os deuses, o louro e virão Viram como foi criado o mundo Se encantaram Com a mãe natureza Descobrindo o próprio corpo Compreenderam Que a função do homem é evoluir Conheceram os valores O trabalho do amor E a importância da justiça Sete águas revelaram O trabalho do amor E a beleza é a missão Vambul Ibalá é resgatar salvar Ibalá é uma palavra E a criança é esperança Doxalá Ibalá é resgatar salvar A criança é a esperança Doxalá vamos sonhar Meu Deus Força para nossas crianças Alô Maceió, alô Brasil, alô mundo Olha a beija-flor aí, gente Chora, Carvalho Esse é o maior espetáculo audiovisual do planeta Lá vem Pedra Aqui é beija-flor, doa quem doer Do gênio sonhador, na cana de vencer Tá no meu peito, tá no meu grito Escola de respeito de coroa, Benedito Aqui é beija-flor, doa quem doer Do gênio sonhador, na cana de vencer Tá no meu peito, tá no meu grito Escola de respeito de coroa, em Maceió Em Maceió O paraíso deu a luz ao menino A vira-mar, nasci o rei E o senhor das ruas deu o meu caminho Eu acreditei, em Maceió Da dinastia e das lutas de Zumbi De palmares, as palmeiras e marés Da cultura e pra cura dos cupis Irmã é dez De nobre engraxate ao novo horizonte É o cavaleiro dos montes Ei, miroca, festa da ralé Balandragem, me barrasta a fé A magia que avoa no rosário no andor A cantiga que ecoa no aché do meu tambor Ei, miroca, festa da ralé Gira-me, me barrasta a fé A magia que avoa no rosário no andor A cantiga que ecoa no aché do meu tambor Gira-mundo Gira-mundo feito E o que cobriva do jeito Que me eterniza O bendito dos premeiros Quando encontra a cor de africana A nobreza lavora Realiza os sonhos meus Boa, beija-flor A soberania popular Me traz Um batuque de raiz Um topo, um topo De samba, de roda E o povo anuncia É ela Delira Tem paz de usar ela no mar Aqui é beija-flor Doa quem doer Um gêmeo sonhador Agora te derruba Tá no meu peito Tá no meu grito História de respeito De coroa De medito Aqui é beija-flor Doa quem doer Do gêmeo sonhador Agora te vencer Beleza, beleza, beleza É no meu grito História de respeito De coroa De medito Vem pra senhor Vem pra senhor Vem pra senhor Vem pra senhor Beleza, beleza, beleza A beira-mar Nasci o rei E o senhor das ruas É o meu caminho Eu acreditei Herdei Da dinastia E das lutas De zumbis Curta com medo Curta com medo Da cultura E pra cura Dos tupis De cair É dez Curte Amor, horizonte É o cavaleiro dos montes Em cima de É Festa da ralé Malantragem Preva, rasta, pé A magia que é boa O Rosário não andou A cantiga que ecoa No axé do meu tambor Ei, miroca Festa da ralé Malantragem Preva, rasta, pé A magia que é boa O Rosário não andou A cantiga que ecoa No axé do meu Giramundo Giramundo feito E é o que compila do jeito Que me eterniza O bendito dos bebeus Quando encontra a corte africana A nobreza laona Realiza os sonhos teus Alô, papai A família beija-porchão E eu também Na xinja Na xinja Na xinja, papai É ela Delira Vem pra juzar É no mar da Mirandela O amor O gênio sonhador Na gana de vencer Tá no meu peito É no meu peito História de respeito De coroa Benedito Aqui é beija-porchão É isso aí meu povo O gênio sonhador Na gana de vencer Tá no meu peito Tá no meu grito Olha beija-porchão Aqui é beija-porchão Aqui é beija-porchão Bateria não perder O gênio sonhador Na gana de vencer Tá no meu peito Tá no meu peito História de respeito Que coroa Benedito Mangueira De Neuma e Zica Dos versos de Hélio Que honraram meu nome Levo a arte como dom O Brasil em tom marrom Muito prazer Eu sou Alcione A negra voz do amanhã Meu palácio tem raiz Meu palácio tem raiz Alô, Mangueira Acorda É a nossa vez Vem, vem, vem Vem comigo Vamo lá, meu menino A maior escola de samba pro planeta Alô comunidade, chegou a nossa hora Cuidado que a mangueira vem aí O Xambô, Xambô, chama a manhã E a voz do amanhã, já vai tudo o Maranhão Tanto de mina encantado já dirá O divino volta, a filha de toda fé Sobre a intenção de daria, batizada na fé E seu destino, quando o tempo foi fresco Sobrar a vida, as pés do velho cachoeiro Matar o peito, a saudade de manhã Do rei Sardalagaria, São Luís do seu terreiro E o mar que eu vou, eu vou de tradição E respeitar Maracanã, que faz ferver o chão Toca a tampa de crioula e manda o pato queixer Oh, pequena, vem tá pra vencer Vem brilhar no rio antigo, mostra seu poder de fato E na flor que não se cheira, não aceita desacato Toca a tampa de crioula e manda o pato queixer Oh, pequena, vem tá pra vencer Vem brilhar no rio antigo, mostra seu poder de fato E na flor que não se cheira, não aceita desacato Vai provar que o samba é primo do jazz Fala de amor como ninguém faz Nas horas incertas, pura de sabores Vem com amor, vai impor seus valores Que sejam vila da esperança Das gozas que nascem no povo da gente Samba, com o canto e cantando Se encontram passado, futuro e presente Vem brilhar no rio antigo, não aceita desacato Os gestos de rei são alonso E na flor que se acertou O canto e o marrom que retei de acione Ela é outra, mesa da canção Negra, voz, orgulho da nação Ela é outra, mesa da canção Negra, voz, orgulho da nação Meu palanço tem marinha e não é um ar qualquer A reta, homem, que aí vem, mulher Desde nossa dinastia, pra honra, meus ancestrais A mil samba não morrerá jamais Eu vou lá se tem rainha e não é pra poder A reta, homem, que aí vem, mulher Desde nossa dinastia, pra honra, meus ancestrais A mil samba não morrerá jamais Chama em ação E a voz do amanhã, já pra dor o maranhão Tambor de vida, encantado, exagerado O divino monta, a filha de toda fé Sou velha, sou de marinha, batizada, nazaré Fiz o destino quando o tempo foi maestro Soltar a vida aos pés do velho cajuleiro Guardar no peito a saudade de maninha Do rei sábado na carinha, São Luís, o seu terreiro Desculpado eu vou É boi de tradição Tem que respeitar a barata, não Que faz tremer o chão Boca pra voz de crioula Lima no bato queixê Oh, pequena, feita pra vencer Vem brilhar no rio antigo Mostra seu poder de fogo E na voz que não se cheira Não aceita desacato Boca pra voz de crioula Lima no bato queixê Oh, pequena, feita pra vencer Vem brilhar no rio antigo Mostra seu poder de fogo E na voz que não se cheira Não aceita desacato Vem brilhar no rio antigo Vem brilhar no rio antigo É primo do jazz Bate amor como ninguém faz Nas horas incercas Fura de sabores Vem com a louva E com seus valores Que seja o pilar das crianças As lojas que nascem Do morro da gente Sambando, tocando, cantando Se encontra o passado Futuro e presente Oh, meu Deus do céu, isso é venceira Isso é banqueira, isso é banqueira Fazendo uma honra que reteja o senhor Ela é a honra, a honra da canção Pega a voz, orgulho da nação Ela é a honra, a honra da canção Pega a voz, orgulho da nação Eu falo assim, aí não erro a qualquer A reta, homem, que aí vem, mulher Desde a voz, a dinastia, a honra dos ancestrais Aqui o samba não morrerá jamais Eu falo assim, aí não erro a qualquer A reta, homem, que aí vem, mulher Desde a voz, a dinastia, a honra dos ancestrais Aqui o samba não morrerá jamais Aqui o samba não morrerá jamais Aqui o samba não morrerá jamais Vem comigo, estação primeira De mangueira De mangueira Pé direito, muita sorte Podemos Agora o grande rio, hein O nosso destino é ser onça É isso, é isso, é isso, é isso, como assim? Que beleza, que beleza Que beleza, grande guião Alô, major Tira onda, façam Trovejou, escureceu O velho alça, senhor da criação É homem feira, é brilho celeste É voraz e veste de constelação Quando acaba em Fogarel E depois transborda em mar A terceira humanidade Fora a cita em glória Resumindo as gafas da sua ira Enfrentou na ira Tanto perseguiu Seus herdeiros E vem essa guerra Novoando a terra A voz do Pinamar do Gil É preta, parda, é pintada Feita a mão Suçu, arana, no sertão Que vem e vai Maracajá, Jaguatirica, Onjaguá É jaguarana, onça, grande mãe É preta, parda, é pintada Feita a mão Suçu, arana, no sertão Que vem e vai Maracajá, Jaguatirica, Onjaguá Onça, grande mãe e pai E ao alapitir, pangararua Pinagé, o riturrão, araura É a flecha de cabalhura No tempo que pinta pedra A gelança encadrada Nossa louca coroada Na memória popular Que, oh, que, oh, que, oh, que era É caboclo, irmão toca É depois que o chão recorta Travestida de banqueira Que, oh, que, oh, que, oh, que, oh, que era A folhinha é indiferência Onde a arte é resistência São castinhas de chupela Eira, uera, uê Caruera, uê A aldeia, grande rio, banha rua O meu destino, a eternidade Traz no manto a liberdade Quem toca a onça não comer a lua Eira, uera, 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 uera É isso, gente A aldeia, grande rio, banha rua O meu destino, a eternidade Traz no manto a liberdade Quem toca a onça não comer a lua Isso, trovejou, escureceu O velho onça, senhor da criação É homem feira, é brilho celeste Devora e se veste de constelação Tudo acaba em fogaréu E depois transborda em mar A terceira humanidade Fora se vem clarear É isso, né? Alô, major! Tira a onda, bateria! Eu vou descer Seus herdeiros E vem essa guerra Vou voando a terra A voz do pinamá do giro É preta, parta, é pitada, feita Sussu arana no sertão Que vem e vai Maracajá, jaguatirica, ou jaguá É jaguarana, onça, grande, mãe e pai É preta, parta, é pitada, feita Sussu arana no sertão Que vem e vai Maracajá, jaguatirica, ou jaguá Onça, grande, mãe e pai Iau, alavite, bancararua, pinagé O ritual, araulepé A flecha de camaiura O tempo que pinta a pedra Faz gerança encantada Onça, louva, coroada Na memória popular Que, ô, que, ô, que, ô, que, ô, que era É cabotra, é pontota É de moito, chão, recorta Travestida de bandeira Que, ô, que, ô, que, ô, que, ô, que era A folha e a indiferência Onde a arte é resistência São Caxias, bicho, feira Uê, 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 uê A aldeia grande, vinho, ganha boa O meu destino é a eternidade Traz no campo a liberdade Enquanto a onça não for ver a lua Uê, 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 uê É isso, grande, vinho A aldeia grande, vinho, ganha boa Meus presidentes de honra É isso, gente Traz no campo a liberdade Enquanto a onça não for ver a lua O feijão escureceu É isso, que beleza 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 Que beleza É isso, que beleza É isso, que beleza Desce o morro do Tuiu Nas águas, nas águas, água na vara Ainda o azul de arás Nascia um herói libertador O mar com as ondas de prata Escondiam os puras de prata Desde o tempo do cruel contratador Eram navios de guerra sem paz As costas marcadas por tantas marés O vento sofrou a negrura Castigo e tortura no corão e no gol A casa grande não sustenta temporais Leio dos pampas pra salvar Minas Gerais Lerê, lerê, mas o preto lutando pelo irmão Lerê, lerê, em dizer nunca mais escravidão Lerê, lerê, mais um preto lutando pelo irmão Lerê, lerê, em dizer nunca mais escravidão Meu nego Meu nego A escada foi rendida E toda gente como vida Leio o porto em salvação Ah, nego A amnistia fez um flerte Mas o palácio do catete Referiu à traição O luto dos rumeiros A dor de antigas nãos O novo cativeiro Mais um mapa de cão Glória Aos humildes pescadores Que rebanjavam suas flores E o cais da puta ancestral Salve O almirante negro Quem faz de um salva enredo E morta Liberdade no coração O dragão de João e Aldi A cidade em louvação Desce o povo do Cuiuti Liberdade no coração O dragão de João e Aldi A cidade em louvação Desce o povo do Cuiuti Fundo as águas Nas águas Vambora, meu Cuiuti Nascia um herói libertador O mar com as ondas de prata Explodia nos curas de prata Desde o tempo do cruel contratador Eram navios de guerra sem paz As costas marcadas por tantas marés O vento soprou a negrura Castigo e tortura no porão e no A casa grande não sustenta temporais Meio dos pampas pra salvar Minas Gerais Lerê, lerê, mais um preto lutando pelo irmão Lerê, lerê, e dizer nunca mais escravidão Lerê, lerê, mais um preto lutando pelo irmão Lerê, lerê, e dizer nunca mais escravidão Oh, meu nego Meu nego A história foi a tinta Canta, meu quilombo E toda a gente convivida Tem o corpo em saudação Ah, nego A anistia fez o flerte Mas o palácio do catete Preteriu a traição O luto dos turmeiros A dor de um gigastão O novo cativeiro Mais uma pá de cal Glória Aos humildes pescadores E emanjar com suas flores E o cais da multa ancestral Salve o almirante negro Quem faz de um samba enredo Que mortão Que bonito bateria super som O dragão de João e Aldi A cidade em louvação Desce o morro do Tuiuti Liberdade no coração O dragão de João e Aldi A cidade em louvação A cidade em louvação Desce o morro do Tuiuti Obrigado, meu presidente É muita habilidade, meu povo Jô, jô Pura cadência Alô, Tijuca Alô, morena Escola do meu coração De vocês Tanta aí Segura a marimba Caramba Tira a maiana É fumada do alegrim E a Uniduza de Juj Cadê a culpa do bem juí Tira a maiana E a rosa do Edil Bernardo Que o pago Vila Céu Vai em samba Vila fado Tira a maiana É fumada do alegrim É a uniduza de Juj É a rosa do bumbum Tira a maiana E a rosa do Niedu Bernardo E o pago Vila Céu Vai em samba Um samba, um samba quadrado, ao mar do outro lado A pescar histórias, vergonha ancestral Viaja na bruma, na branca espuma Carinca até no canal, vai buscar O prazo doceano, o herói como seu E além do Egeu não se arretrofou Com uma rainha tão só e carente Mulher ou serpente E julgou o seu amor A beira do prédio, a cia de escoa A bolsa das voas, o seu pé nas pés Na praia pra via, o ouro escorria E o guardião, ele enchia das parés Foi no balaio, um punhado de magia Nas divindades que batiam o lugar Foi no balaio, ia passar com carinho E no cacho faço o pinho pra colheita festejar Foi no balaio, um punhado de magia Nas divindades que batiam o lugar Foi no balaio, ia passar com carinho E no cacho faço o pinho pra colheita festejar Foi na alma do farro, mil e uma noites Doce sabores, velho saber Sonhos de sabores, foi abatamba Regou o samba e fazender Português, português, a glória de magia Girabaiana, é fumada de alecrim Que é o livro da Tijuca, defuma no beijuin Girame a roda, a sala de linho, o ganhado E o prato vira samba e o samba vira fado Girabaiana, é fumada de alecrim Que é o livro da Tijuca, defuma no beijuin Girame a roda, a sala de linho, o ganhado E o prato vira samba e o samba vira fado O samba! O samba apagado, ao mar do outro lado A pesca de glórias, memória ancestral Viaja na bruma, na branca espuma Aí cantando o fernal, o ar e o desviar Não faz doceano o herói acontecer Na língua e gel, não se abre, trocou Com uma rainha tão só e carente Mulher ou serpente, mijoou o seu ator A beira do pésio, na cia Lisboa A lúcia das boas, nos seus pedestres Na praia pra via, o ouro escorria E o guardião, em pedia das marés Foi no balai, o punhado de magia As divindades que batiam o lugar Põe no balai, e amassa com carinho E do caixa eu passo o vinho pra colheita festejar Foi no balai, o punhado de magia As divindades que batiam o lugar Põe no balai, e amassa com carinho E do caixa eu passo o vinho pra colheita festejar Foi na alma do faro, mil e uma noites Doze sabores, quero saber Sonhos de sagres Foi a macampa, errou o samba E pra entender Portugal A floresta que revela o passado Ao gosto que sangrou escravizados E veio a portar no mar E brilha sobre o céu de Veratruz Um banho de alfazema que conduz O céu do Rosário e o povo de fé, de fé Pra cantar o pé do tijucano Afumado de ameia, axé Vira a baiana, é fumada de alecrim Que a unidade de juca deburba no beijuim Vira a minha rodança de linho ganhado E o vado vira samba e o samba vira fado Vira a baiana, é fumada de alecrim Que a unidade de juca deburba no beijuim Vira a minha rodança de linho ganhado E o vado vira samba e o samba vira fado Vira baiana, defumada de alegrim Caldindo da Tijuca, defuma no beijuim Giranã, roda, sangilinho, ganhado Que o vado vira samba e o samba vira vado Tijuca, não mandei me convidar É tudo nosso! Aí, Osvaldo Cruz e Madureira! Alô, família Azul e Branco! Vai na Giga Portela! O samba jambuí na mente preto Pela foja de duqueto, que exala nosso afeto Embala a mãe do povo da saudade Pra fazer a identidade nosso livro aberto Ô, Motombe, me duvendo e do amor Ô, Motombe, pois assim me batizou A alma de gente e a justiça de chão O teu exemplo me faz vencedor Sagrado feminino ensinamento E tu olha pra o teu tempo Te encontra ao ver o mar Inspiração, a flor da pele preta Tua voz de brincadeira Do azul que enra e branja Salve a lua de Belim Viva o povo de Benguela Essa luz que brilhe Viva o povo de Benguela Essa luz que brilhe em mim Viva o povo de Benguela Tá uma história de mãe Libertade se revela Nasci quilombo em Percifo Agora, ei, ei, eu julgo Caluga É bom que apalhe outra mão A culpa Teu rosto vestido a ver Com meu nome da bebê O sangue que corre na veia Amém Em cada prece, em cada sonho negra Eu te sinto negra Seja onde Em cada campo Em cada canto Em cada sonho negra Eu te cuido, nego Carpeão Saravá quem é Teu nome vive Teu povo é livre Teu filho vem ser mulher Em cada um de nós Derrame seu Saravá quem é Teu nome vive Teu povo é livre Teu filho vem ser mulher Em cada um de nós Derrame seu Achei o samba O samba gemuína Me desprecou Que é a força de um guipo Que exalava nosso afeto Embalando é no colo da saudade Pra fazer a identidade Nosso lito aberto Oh, vou conter Vindo o ventre do amor Oh, vou conter Pois assim me batizou A mal de gente E a justiça que chamou O teu exemplo me faz Vencer do sagrado Sagrado feminino Ensinamento Feito a liga Porta o tempo Te encontro ao ver no mar Inspiração Alcórdoba e de breva Tua voz de brincadeira O ancho que vem da Remanjá Salve a lua de Benin E com o povo de Beninela Essa luz que brinde em mim E a vida amor dela Dá uma história de Bahia Liberdade se revela Nasci quilombo e cresci Salve a lua, salve a lua Salve a lua de Benin Pois assim me batizou O povo de Beninela Essa luz que brinde em mim E a vida amor dela Dá uma história de Bahia Liberdade se revela Nasci quilombo e cresci favela Ora, ei, ei, eu sou Caluga É mal que atalhe outra mão Tá com o mar Teu rosto vestido a ver No meu ouvido a te perder O sangue que corre na minha Vale Vem cá na peste Em cada sonho nega Eu te sinto nega Seja onde Vem cá no campo Vem cá na peste Em cada sonho nega Vem cá na peste 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 Vem cada um de nós, derrame seu axé Vem cada um de nós, derrame seu axé Vem cada um de nós, derrame seu axé É tudo nosso! Antrimiguel, vai Dudu! A nossa cidade é a cara do Brasil Eu quero um lote saboroso e carnudo Esses que têm conteúdo, o precário é demorar É que esse mote verá antropofagia Esse aplode poesia pra te caju que dá Delícia nativa Onde eu possa pôr os dentes E não fique pra semente Nem um casco de mordida Ai, cubi no interior do capungó Um que procó virou guerra antiga Provou porão, provou frutar no pé Se lambuzou, tamandaré O meu escório, claro, se assanha Se a pôr é desse jeito, imagine a castanha Provou porão, provou frutar no pé Se lambuzou, tamandaré O meu escório, claro, se assanha Se a pôr é desse jeito, imagine a castanha Por outras praias, essa nobreza aprofou Se espalhou, tão fácil, fácil E nessa tela de tamanho e documento Vou lever o monumento para seu vizinácio Essa batalha teve a perreio Duas flechas no meio Uma calcunha, poranga Tarsila Pinta, sanha, modernista Tira a tradição da pista Vai ter fecho, peça, manga É troficária, tropicana, casuína E lá em tarde da ventina A estrela no olhar Carlinhacinha Com sabor independente A batida mais quente Deixe por provar Meu cacho, meu cachoeiro Pegue o seu teu dor O puro suco do fruto do meu amor É sensual Esse delírio febril Amor, cidade É a casa O Brasil Eu acho que o meu cachoeiro Pegue o seu teu dor O puro suco do fruto do meu amor É sensual Esse delírio febril Amor, cidade É a casa Em cima, fora O meu cachoeiro Saboroso e carnudo Esses que tem conteúdo O pecado é demorar É que esse mote Que é a antropofagia Que é se adote poesia É de caju que dá delícia Vinha nativa Onde eu possa pôr os dentes E não fique pra semente Nem o casco de gordita Aí tu pilha e delírio O cafundó O pitangó Virou guerra assumida Trampou o corão Trampou Fruta no pé Se lambuzou Amandaré O meu escorre Olho claro Se assanha Se a boca é desse jeito Imagine a castanha Provou o corão Provou Fruta no pé Se lambuzou Amandaré O meu escorre Olho claro Se assanha Se a boca é desse jeito Imagine a castanha Por outras Essa nobreza Provou Se escapou Se escapou Tão fácil, fácil E nessa vela de tamanho É documento O herdeiro monumento Para seu Luiz Inácio Nessa batalha Teve a terreiro Duas flechas no meio O batal Cunhá Poranga Casila Pinta a sanha Modernista Tira a tradição da pista Vai ser fecho Peça a manga É troicalha Troicana Cajuína Pena Itáquita Argentina A estrela nóia Carne macia O sabor independente A partida mais quente Desculpa Eu acho que o meu casil É de cheiro que eu dou Que eu dou O puro sumo Do fruto do meu amor É sensual Esse delírio Pebril A mocidade É a cara do Brasil É sensual Esse delírio O febril Amor A mocidade É a cara do Brasil É sensual Esse delírio Cabril A mocidade É a cara do Brasil Diretamente de São Gonçalo Alô Porto da Pedra Alô Tigre Dá um show, bateria Toca ritmo feroz Quarto minguante, a muringa quase seca Maré virou, virou no ar Tem alambique pra beber na quarta-feira Porque acabou, o tempo morreu pra ficar Quarto minguante, a muringa quase seca Maré virou, virou no ar Tem alambique pra beber na quarta-feira Voltado o tigre pro lar e o bom verdadeiro Mas olhe, olhe pro céu onde a lua apagueia Oh, as estrelas brilham no chão Sabedoria é a luz que clareia Roto da pedra no meu coração Sou celular e conselheiro imortal Já folheando cada ponte, cardinal, alquimia de uma nave Sou eu, sou eu, nada toque do atapado Sou eu, sou eu, quem acendeu as tamparinas desse céu Quem acendeu as tamparinas desse céu No Brasil os retirantes são os aços de cordel Você então profetizou cada flor do cariri A ciência desse pouco eu não guardo só pra mim Separei as folhas secas misturadas no pilão Confiei a rezadeira, uma nova oração Só porque eu escolhi navegar por esse mar A viola perguntou Passando por lugar Responda, meu senhor Será que é amor? Meu povo vai passar Só porque eu escolhi Navegar por esse mar A viola perguntou Passando por lugar Responda, meu senhor Será que é amor? Meu povo vai passar Tanta gente Tanta gente Esperou por esse dia O pincel, a cantoria Nunca foi ponto final E lá no alto Como a vida é o refejo Estandar de lá na frente Muito mais que o carnaval Vem Antônio Vem menino Seu destino é se não dar Um brincante nordestino A visão perpetua Quarto minguante A moringa quase seca Maré virou, virou no ar Vem Alambique Pra beber na quarta-feira Porque acabou do tempo Vou ver pra ficar Quarto minguante A moringa quase seca Maré virou, virou no ar Vem Alambique Pra beber na quarta-feira Voltava o tigre Pro lunário completar Maré virou, virou no ar Olhe no céu da lua Maré virou, virou no ar Olhe, olhe, olhe As estrelas brilham no chão Sabedoria é a luz que vai virar Sabedoria, argonia Porto da pedra no meu coração Sou seu lunário Conselheiro imortal Alquimia é a luz que vai virar Alquimia é galvanagem Sou eu, sou eu Cada toque do atabate Sou eu, sou eu Quem acendeu as lamparinas desse céu Alô comunidade No Brasil, os retirantes são os aços de Fortel O setor protestou Cada flor do Cariri A ciência desse povo Eu não faço só pra mim Separei as folhas secas Misturadas no vilão Confiei a risadeira Uma nova oração Só porque eu escolhi Navegar por esse mar A viola perguntou Qual o santo do lugar? Responda meu senhor Será que é amor? Meu povo vai passar Só porque eu escolhi Navegar por esse mar A viola perguntou Qual o santo do lugar? Responda meu senhor Será que é amor? Meu povo vai passar Tanta gente Tanta gente Nos querou por esse dia O pincel é a cantoria Nunca foi quanto o final E lá do alto Bom na vida é o repente O estandarte vai na frente Muito mais que o carnaval Vem Antônio Vem meninos Adoro, adoro Um brincante Nordestino A missão perpetua Cato vingante A muringa tá seca Maré virou 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 No ar Vem alambique Pra beber na quarta-feira Porque acabou Do tempo Vem pra ficar Vem nua Com o vingante E a muringa tá seca Maré virou Virou No ar Vem alambique Pra beber na quarta-feira Voltava o tigre Vem pro lunário Completar Adoro É babado